O que está acontecendo? O que foi, Cardoso? Então, Cardoso, relaxa, cara. Senta aí, respira. Conta aí, o que está acontecendo? Carvalho, depois das minhas un últimas noitadas lá em Porres, a mulher me expulsou de casa. Cara, vocês já estão nessa fase? Mas ela não deixa nem um sofá para você dormir? Cara, lá em casa não tem nem sofá. Tá bravo, hein, cara? Vou fazer o seguinte, vou tomar umazinha para relaxar. Cara, eu não estou bebendo não, prometi ver a minha mulher que eu não vou beber. Mas só um golezinho, um whisky, só para a gente tomar uma relaxadinha e você conversa, desabava. Não, não, não. Certeza? Ah, já sei. Você tem chocolate em pó aí? Chocolate em pó? É, cara? Chocolate em pó? Vamos misturar com leite? Pô, pensei outra coisa aqui. Não tenho tempo aqui, ó. Vou preparar aqui para você rapidinho. Coloca aí para mim um pouquinho que eu vou tomar um porre de chocolate com leite agora. Beleza. Não, mas, cara, é assim, as coisas acontecem assim, é tudo na conversa, é papum. Ah, então bora, cara. Cara, vamos lá. Doitão, cara. Toma ali. Porre agora. Não, carvalho. Chocolate está boiando. Tá, é, calma. Não dá para tomar um porre com chocolate boiando? Cara, não dissolve. Que mistura? Eu estou tentando. Não, cara, boiando não. Cara, olha só, eu não sei o que está acontecendo. Calma, Carvalho. Está tudo bem. Você escolheu o chocolate em pó. A melhor escolha teria sido o achocolatado, já que a solubilidade do achocolatado no leite é bem maior. Mas tudo bem. A gente está falando de solubilidade, não é? A solubilidade basicamente depende de três fatores. Primeiro fator, o sólido que nós queremos dissolver. E a esse sólido chamaremos de soluto. Também depende muito do líquido. E a esse líquido chamaremos de solvente. E o fator mais importante é a temperatura que o solvente se encontra. Dependendo da temperatura, a solubilidade muda em relação ao soluto ao solvente. No caso do chocolate em pó, eu já vou te dar uma dica. Se você tivesse dado aquela aquecida no leite, com certeza o Cardoso teria ficado muito satisfeito. Porque o chocolate em pó teria dissolvido e todos os problemas do Cardoso teriam sido resolvidos. Beleza, Carvalho? Bom, cara, deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa, 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 deixa. Tá, tá, tá. Tem refrigerante? Tem, tem. Vou tomar uma torre de refrigerante. Tá, beleza. Cara, relaxa. Tudo se resolve na conversa. Vocês vão conversar, ela vai... Tá, cara, bela o refrigerante. Tá, vamos lá. Não, Carvalho. Carvalho, esquece isso aí, cara. Me dá esse refrigerante roxo aqui mesmo. Pronto, tá aí. Tranquilo. É assim que a gente resolve as coisas. Primeiro, para, relaxa. Tá, Carvalho. O refrigerante tá sem gás, cara. Não é possível, né? Como é que eu vou tomar uma porra de refrigerante sem gás? Nossa, tá sem gás mesmo. É, ué. Mas você viu que tá cheio. Cara, como é que você deixou um refrigerante cheio desse jeito pra ficar sem gás? Cara, não sei. Eu, sinceramente, não sei porque que tá sem gás. Mas também não sei o que fazer. Pois é, Carvalho. Você vacilou. Novamente. Mas eu vou dizer pra você o que aconteceu. Você escolheu o refrigerante fora da geladeira. E isso é um problema. Porque a solubilidade de gases, ela é influenciada também na água pela temperatura. Só que é um pouco diferente do chocolate em pó. No caso dos gases, quanto mais baixa a temperatura da água, mais solúvel iria ser a quantidade de gases ali dentro. Então a melhor escolha teria sido o refrigerante de dentro da geladeira. Mas teríamos um outro problema. O problema é que as duas garrafas estavam abertas. E a solubilidade também é influenciada, no caso dos gases, pela pressão. Ou seja, Carvalho, tanto uma escolha quanto outra não teria dado muito resultado. Apesar que o refrigerante dentro da geladeira ainda teria um pouquinho de gás. Mas eu vou te ajudar, viu, Carvalho? Eu vou te ajudar, viu? Boa noite. Pô, Carvalho, pra manter o gás dissolvido, o refrigerante tem que estar gelado e fechado. Essa aqui eu vou deixar pra vocês. E, Cardoso, vamos lá, hein? Vamos dar um gás nesse casamento, que o negócio vai ficar ruim pra você, viu, Cardoso? Dá um gászinho lá, hein? Tchau, tchau. Eu, hein? Dá um gás, hein, Cardoso? Tchau, tchau, tchau.